A decisão precipitada e eu tô me arrependendo muito disso, agora eu sei quanto você faz falta, quanto você é importante pra mim E você é tudo na minha vida, eu aprendi a gostar de você assim, de uma hora pra outra, você é uma pessoa que marcou muito Eu não queria que isso tudo acabasse assim, e me escuta, me dá outra chance, eu te amo, tá meu amor?